No vídeo de hoje eu vou mostrar dois comandos que agilizam bastante a nossa modelagem aqui dentro do Revit. E nem todo mundo conhece esses dois comandos. Ficou curioso para saber quais são eles? Então fica comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Os comandos que eu estou falando para vocês são os comandos criar similar e igualar propriedades de tipo. Vou começar então com o criar similar. Então eu estou aqui com o projeto aberto desse salão de festas. E basicamente quando eu vou dar algum comando aqui no Revit, então digamos que eu queira colocar uma outra poltrona exatamente igual a essa daqui que eu já tenho nesse meu projeto. Eu vou dar então CM, que é o comando para a gente buscar esses componentes. Só que aqui na minha lista vai aparecer o último elemento que eu acabei inserindo de componentes aqui nesse meu projeto. Então vou precisar clicar aqui. E agora eu preciso então buscar aqui nessa minha lista. Ou então eu posso até pesquisar aqui pelo nome dessa poltrona. Mas vocês podem concordar comigo que a gente demora um certo tempo até encontrar esse elemento. Uma maneira muito mais rápida de a gente inserir um elemento que ele já está inserido aqui no nosso projeto, agora eu vou dar essa duas vezes, é selecionar esse elemento e dar CS no teclado, que é para a gente criar um similar. Então é só eu clicar, dar CS e feito. Apareceu uma cadeira e exatamente essa que eu havia então selecionado. E esse comando de criar similar, a única coisa que a gente realmente precisa é que já exista algum objeto desses aqui modelado no nosso projeto. E a gente consegue usar para basicamente qualquer coisa aqui no Revit. Inclusive portas, paredes, tudo isso também a gente consegue usar o criar similar. Então eu vou mostrar agora com uma parede para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então eu vou dar ESC aqui para sair do comando de inserir novos componentes, que por enquanto a gente colocou para criar essa nova poltrona. E agora eu vou vir até aqui na planta baixa, vou dar um WT aqui no teclado. E aqui está o nosso 3D e aqui está a nossa planta baixa. Então aqui a gente tem algumas paredes já modeladas e da mesma forma, quando eu dou WA no teclado, vai aparecer a última parede que eu usei. Mas digamos que eu queira modelar uma parede então de 15 centímetros e não de 25. E eu já tenho essa parede aqui. Então é só clicar aqui na parede de 15, dar CS e agora a gente vai ir para o comando de paredes automaticamente. E a parede que vai aparecer aqui para mim vai ser então essa parede de 15. E agora o que eu preciso fazer é modelar ela normalmente, como se eu tivesse dado o comando de paredes e buscado essa parede que eu quero ali na nossa lista. Vou até modelar uma parede aqui para vocês visualizarem. Então eu clico num ponto, clico em outro. E vou dar ESC duas vezes e está ali então a nossa parede de 15 centímetros, certo? Vou deletar ela agora aqui com DE. Então esse é um dos comandos que acaba agilizando bastante o nosso processo de trabalho, porque a gente não precisa ficar procurando ali nas propriedades, na lista, aquele elemento que a gente já modelou, certo? E um outro comando que agiliza bastante o nosso processo de trabalho e de modelagem aqui dentro do Revit é o igualar propriedades de tipo. Então o que faz esse comando? Basicamente aqui nesse meu projeto, vou vir aqui e vou mostrar, pode ser com essas tomadas aqui. Eu tenho essa tomada simples e essa tomada dupla. E digamos que eu queira que as duas tomadas fiquem duplas. Então ao invés de eu vir aqui, selecionar essa tomada e mais uma vez vir aqui e na minha lista procurar essa tomada dupla, eu posso simplesmente dar MA no teclado e notem que ele ficou ali com o pincelzinho branco, certo? Preenchido, tem um pincelzinho aí do lado do meu cursor. Agora eu vou clicar no elemento que eu quero buscar essas propriedades de tipo, tá? Que vai ser a tomada dupla. E notem que a partir do momento que eu clicar aqui nessa minha tomada, agora o pincel ficou preenchido, tá? Então ele ficou preto. Então isso significa que eu já peguei essas propriedades de algum lugar. Agora onde eu for clicar, vai se transformar naquele nosso primeiro objeto, tá? Então vou clicar aqui nessa nossa tomada e ela se transformou em dupla, tá? A única coisa que a gente precisa cuidar aqui é que a gente só consegue dar esse comando, né, no MA entre elementos da mesma categoria. Eu não consigo, por exemplo, transformar uma porta numa janela. Mas a gente pode usar isso também pra todos os elementos aqui no Revit, certo? Então se eu tiver um tipo de porta ou um tipo de parede e quiser transformar um elemento no outro, eu também consigo. Então voltando aqui pro nosso projeto, vou dar essa agora duas vezes então pra eu esquecer, né? Pra ele tirar essa configuração que ele já tinha pego, que era da tomada. Vou dar MA mais uma vez. E notem, né, que aqui a gente tem uma parede de 25. E aqui a gente tem uma parede de 15. Então se eu clicar primeiro na parede de 25, notem que já preencheu ali o pincel. E agora eu clicar nessa parede aqui de 15, a partir do momento que eu clicar mais uma vez, ela vai então se transformar nessa de 25. E feito. Notem que ela já ficou mais espessa. Então ela igualou as propriedades de tipo. E a gente consegue fazer isso também com as portas, né? Aqui a gente tem dois tipos de portas, até bem distintas entre elas, né? A gente tem aqui uma porta de correr e uma porta aqui de abrir. Mas se eu der um MA E clicar nessa porta. E depois nessa porta aqui, ela vai então se transformar naquela primeira porta que a gente acabou de selecionar. Tá? Então eu vou até dar um CTRL Z porque não vai ser essa porta que a gente vai ter aqui. Aí um detalhezinho que eu quero ressaltar pra vocês, é que quando a gente modificou e deu MA nessa nossa tomada e deixou ela dupla, A simbologia já ajustou automaticamente, certo? Vou mostrar pra vocês mais uma vez agora aqui na parte dos interruptores. E vocês vão ver que vai acontecer exatamente a mesma coisa, tá? Então notem que aqui eu tenho um interruptor duplo e aqui eu tenho um interruptor simples. E aqui na minha simbologia na planta baixa aparece isso. Então se eu vier aqui no 3D, der MA, copiar agora as propriedades desse interruptor aqui e passar pra cá, acabou surgindo aqui então mais uma dessas circunferências, indicando então que esse interruptor é duplo também, certo? Vou dar um CTRL Z aqui mais uma vez. Então como vocês puderam ver, esses dois comandos acabam agilizando muito aqui o nosso processo de trabalho, de modelagem, enquanto a gente tá trabalhando em Revit. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho